A semana a resposta dos jogadores foi bastante positiva, uma vez que também trabalhar sobre vitórias é sempre mais fácil de os jogadores estarem motivados, nós também equipa técnica estarmos motivados e a semana corre melhor quando se ganha. Pela frente vamos encontrar um adversário difícil, uma equipa experiente, jogadores que estão habituados a jogar alguns deles na primeira liga, como é o exemplo do Rui Duarte, o Neca, o Lameirão, jogadores que têm passagens por outros clubes e que estão habituados a outro tipo de situações, mais experientes e conseguem muitas das vezes definir melhor as coisas e pautar melhor o jogo. É uma equipa que nos vai criar certamente dificuldades, ao qual nós também estamos preparados para essas adversidades que vamos apanhar, uma vez que é uma equipa também que joga um futebol muito direto, com jogadores muito fortes na frente em termos físicos, como já aconteceu na primeira volta aqui, uma equipa que nos acabou por complicar, embora nós tivéssemos sido superiores a eles e acabamos por chegar à vitória já num forcing final, num lance também em que acabou por ser um central nosso a definir o jogo, esperamos essas dificuldades num campo difícil, com uma deslocação difícil, com muitos quilómetros à mistura, numa fase do campeonato em que as pernas começam a pesar, mas que a motivação e a atitude dos jogadores certamente estará presente e estará na máxima força. Sim, no último fim de semana contra o Guimarães já pudemos contar com a grande maioria dos jogadores, uma vez que tivemos aí uma senda de lesões e de castigos fora do normal, em que nos deixou bastante limitados. Neste momento temos o plantel praticamente todo à disposição, tirando o Dalbert que está a recuperar da pequena lesão que teve, mas que dentro em breve estará também disponível para contribuir com o que puder para nos ajudar a vencer os próximos jogos, é a única baixa que temos. De resto, as situações convocatórias vai estar composta, aliás, se calhar nas últimas semanas será a primeira vez que eu terei que deixar, tirando o terceiro guarda-redes, é a primeira vez que eu terei que deixar os jogadores de fora, mesmo estando aptos de fora, o que me deixa bastante satisfeito quanto à convocatória que vamos ter presente no próximo jogo. É natural, eu acredito que seja natural que as mais-valias estejam à disposição do mercado, porque temos que ser realistas que o nosso plantel é muito jovem, de jogadores com muita qualidade e é natural que estas notícias que têm vindo a ser ultimamente ditas ou escritas pelos jornais, que acabem por naturalmente despertar esse interesse também por outros clubes, que vêm ver a qualidade que existe neste plantel, com jogadores que já provaram que têm andamento para poder jogar na Primeira Liga e a mim, enquanto treinador, eu tenho uma máxima de defender que, para mim, os jogadores são para utilizar e para valorizar, deixa-me satisfeito enquanto treinador saber que estou a valorizar jogadores para outras ligas, para ligas mais competitivas, para ligas mais fortes, e isso deixa-me satisfeito enquanto treinador e acho que também a todo o universo, o academista deveria deixar orgulhoso de saber que o Académico Viseu é visto pelos outros como um viveiro de jogadores, de jogadores que aparecem, que relançam as suas carreiras e que acabam por aparecer noutros clubes e noutras ligas. Sei também, porventura, que também, para além desse orgulho, também deixa as pessoas tristes de perceber que muitos destes jogadores poderiam fazer parte do futuro do Académico de Viseu e para constituir uma equipa mais forte no seu futuro próximo, na perspectiva de podermos atacar outros voos e que, perdendo esses jogadores, teremos que ir ao mercado à procura de outros valores, como estes que passam por aqui, para poder realizar esse sonho que toda a gente tem de ter o Académico de Viseu na Primeira Liga, mas antes de realizar esse sonho é preciso investir noutras situações que o Académico de Viseu, neste momento, precisa urgentemente investir para ter uma equipa preparada para estar numa Primeira Liga. Bom, estamos a falar de realidades diferentes quanto ao potencial daquilo que existe, que é a cidade de Viseu tem um potencial enorme, comparativamente ao nome de que me falou, mas a verdade é que no futebol é investimento e temos que ser realistas. Quando existe investimento, certamente as coisas são mais fáceis de alcançar. Temos casos bem presentes no nosso futebol, de cidades pequenas que fizeram esse investimento e que tiraram os seus frutos. Eu passei por uma realidade até, posso falar por experiência própria, quando passei pelo Olhanense, que a cidade de Olhão pouco ou nada era conhecida e houve investimento e nós nesse ano fomos felizes, subimos à Primeira Liga, no ano a seguir conseguimos a tão desejada manutenção e a cidade de Olhão cresceu exponencialmente. E é isso que tem que haver, tem que haver essa abertura, esse investimento, mas não tem que ser só da parte da direcção, tem que haver um apoio da cidade, tem que haver um apoio das empresas, tem que haver um apoio das pessoas, de estarem presentes sempre ao domingo, de poderem ajudar e contribuir para o crescimento do Académico Viseu, para poder sonhar com esses voos. Esse facto que eu falei do caso de Olhão era uma cidade que praticamente nada tem a ver com o Algarve, que é uma cidade completamente pescatória, uma cidade que não tem a ver nada com o turismo e que evoluiu de uma forma fantástica, uma cidade que passou a fazer parte do mapa Algarvio, do mapa de Portugal em termos futebolísticos e fez com que a cidade evoluísse e isso trouxe desenvolvimento em todos os aspectos. E as pessoas têm que perceber que se a cidade de Viseu é a melhor cidade para se viver, se tivessem este clube na Primeira Liga certamente iriam notar uma diferença ainda maior numa cidade que se vive bem, mas que poderia ser ainda melhor. Essas vertentes têm que ser divididas. Não cabe no show a nós domingo a domingo a lutar. É preciso haver algo mais. É preciso haver esses apoios. É preciso haver gente nos estádios. É preciso perceberem que se houver esta força exterior, certamente lá dentro sente-se mais essa força. E já diz o slogan que juntos somos mais fortes, certamente assim seria. E quando falamos em termos de massa associativa, acho que nós nada temos a dizer quanto à massa associativa do Académico Viseu, porque são sempre bastantes e estão sempre em grande número. Mas quando falamos nesse apoio, referimos mais à vertente industrial do apoio, que gostaríamos de ter muitos mais, e quando aqui já estou a fazer um bocadinho o papel de estar fora daquilo que é componente técnica e está mais na componente diretiva, gostaria de ter muito mais, ou ver muito mais patrocinadores no clube do que aquilo que vemos. Tem que ser uma procura parte a parte, mas sabemos que também a conjuntura do país também muitas das vezes não permite. Mas gostaríamos que houvesse mais apoio ao Académico Viseu, conforme existam outras entidades ou outros clubes, bem mais próximos, por exemplo, próximos daqui, em que estão a ter esse sucesso que poderá passar pela subida de divisão, em que a nós muitas das vezes nos custa perceber o porquê deles estarem e nós não estarmos, mas tem a ver muitas das vezes com esse investimento que é feito e que nós não temos neste momento essa capacidade de o ter.